Eles vingam pra você? Ok, a gente se invinha, a gente se invinha! Onde vai isso?! Tá todo mundo aqui do teu lado cara! Não tá, não tá, não tá... Ô� Master não muda pra set de banheiro não! Cala essa porra aí! Justa a mano galera, guarda a sua mano! Viva o seu lado da minha cara! 5, 4, 3, 2, 1... Tivou o seu lado da minha cara, tivou o seu lado! Tivou o seu lado! Tivou o seu lado! Ok, vamos atrás! Tivou o seu lado! Oh, Divi! Ok, vem agora! Vem no game! vindo agora, vindo no meumbro vindo no meumbro vindo no meumbro, voando no meumbro vindo no meumbro, vindo no meumbro vindo no meumbro viram que gostaria, vindo no meumbro contracts! Vem aqui, vindo vocês vai estar fazendo, ainda estarem estarem e extendeds, seguirem, seguirem vindo com a mão, miss quatro, vindo Um, 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 um. Ok, bom, bom, bom. Spread, kill, kill, kill all the guys. They wanna run? Não, não, they should fight them. Yes, they run, they run, they run. Catch, run. Guys, come back to the Node. Please, help me, Master. We don't have time to... Ok, come first, come first, come first, come first. Walk, 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 walk first, he's first, he's first, he's first, please! 5, 4, 3, 1. Ficou forte agora. Essas caixas agora. Vem no meio. Encontre o meio. Eles precisam lutar, ok? Eles precisam lutar. Eles precisam lutar. Help my enemies. Help my enemies. Pusktos!!! Utilize sua postura! Vem no A2! Vem no A2! Vem no A2! Vai dizer, vai! Ok, vejam, vejam o A2 no A2! Vem no A2 para o A2! Vem no A2, por isso! Por favor! Me escuta! Eu vi! 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 Ok, quem morreu, deixa eu ver! Galera, eu vi! Eu vi! Eu vi! Galera, eu vi! Não temos DPS aqui ainda! Vem! Por isso que eu me estresse! A galera tá chegando, vocês tem que recuar por causa disso! Eles querem ele para você? Ok, vem! Lise, Lise! Lise! Ok, obrigado! Vamos pra contar, vamos pra contar, vamos pra contar. Ok, vamos pra contar. Tá pronto? Ok, tá pronto? Tente, tente, tente... Tente, 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 tente... Tente, 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 tente. Veja na FF! 5, 4, 3, 2, 1... Ata agora! Ata agora! Alguém, alguém! Quanto agora, um bom Cuidem os outros, cuidem os outros! Ok, bom, meu Deus. Você jogou muito bem, cara, bom. Apenas siga, siga. Eles estão correndo? Sim, eles estão correndo. Cache os outros, cache os outros, cache os outros, cache os outros. Who died? Deixem-me saber, eu vou pagar o set, por favor. Obrigado, eu tenho muito tempo. Não tenho nada. Who died? Who died? Eu vou pagar o set. Deixem-me saber, por favor. Eu acho que é o Smith, o Rank e o que? Nissim. Nissim? Ok, agora 3.